Fala, Knicksfans! Beleza? E eu continuo na torcida, nesse canal do Knicksfans Brasil, sempre que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu visto literalmente a camisa e espero que muita gente ainda queime muito mais a língua do que falou do meu time. Kikley, como eu falei no vídeo de ontem, é sério candidato a ser o Hulk do ano, principalmente agora com a lesão do Lamello Ball. Enfim, é um time que tem grandes jogadores, grandes características, o Barrett, que é um jogador que eu defendo muito. E, como eu disse, uma vitória sem o Randall é uma coisa que tem que realmente se comemorar muito. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês, Knicks, continuem torcendo para o time, vamos acreditar, rumo aos playoffs, go Knicks, go! E, antes de encerrar, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você que é inscrito, tenta dar uma força aqui para a gente continuar crescendo. Nós estamos fazendo agora três semanas de projeto no ar. Espero que a gente consiga muito mais do que a gente tem conseguido em pouco tempo. Nós contamos com a ajuda de vocês. Se inscrevam, quem não é inscrito. Quem é inscrito, procure acionar o sininho de notificação para estar sempre ciente dos novos vídeos do canal. Vou sempre procurar colocar um conteúdo muito bacana aqui. Entendeu? Pode ter certeza disso. Certo? E não esqueçam também de seguir as nossas redes sociais. Beleza? Falou, Knicks fans!